Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Almaguinho e bom, é o seguinte. Dessa vez aqui quero trazer uma informação muito interessante relacionada a vocês e usuários que utilizam o navegador Brave. E é o seguinte, sem muita enrolação. Recentemente, nas atualizações mais recentes do navegador, usuários aí relataram que perceberam que serviços que são implementados e instalados no nosso Windows de diversos programas, aconteceu o mesmo com o navegador Brave, só que relacionado ao VPN que ele tem ali, que provém o serviço de VPN de maneira paga, de maneira premium, digamos assim. E o que acontece? Nas atualizações mais recentes, quando a gente atualiza o navegador Brave para a sua versão mais recente, ele automaticamente, de maneira automática, instala no Windows dois serviços relacionados à sua VPN. E usuários que perceberam que isso ocorreu, também perceberam algumas situações onde o próprio navegador instalava de maneira automática ao utilizar o navegador e apareceria um diálogo de pop-up mostrando, por exemplo, instalando a VPN do Brave. Mas isso eu não percebi, mas os serviços em si eu percebi, não a questão do diálogo de pop-up, que eu não notei, se ocorreu no meu caso, quando atualizei o navegador, mas os serviços em si, sim, estão aqui no meu Windows. E a ideia por trás deste vídeo, como até mesmo aqui no post do GitHub, que ele relatou aqui o problema para os desenvolvedores do navegador Brave relacionado a essa questão de serviços que são instalados automaticamente nas versões mais recentes do navegador. Isso sem que a gente saiba, sem que nós usuários saibamos, porque eles não falam isso no change log, ou seja, nas notas de atualização do navegador, porque meio que isso ocorre de maneira automática. E eles dão uma explicação quando eles perguntaram aqui para os desenvolvedores por que isso aconteceria. E aí o que acontece? Neste post aqui feito no GitHub, esse usuário aqui aponta alguns detalhes adicionais sobre os serviços da VPN do Brave, que estão instalados automaticamente no Windows, que vocês podem ver aqui, por exemplo, na print que ele colocou no post, estes serviços, eles são trigados, digamos assim, o trigger dele, o disparo dele é feito de maneira manual. Ou seja, isso, o serviço, ele só vai ser executado, ele só executa a partir de algum tipo de trigger, feito através do próprio navegador Brave. Ou seja, por si só, a gente não precisaria se preocupar com estes dois serviços instalados automaticamente pelo navegador, porque ele está como manual, ele está setado, ele está configurado como manual. Então ele não vai estar sendo executado em segundo plano no nosso sistema. Então ele não vai estar por si só consumindo recursos do nosso sistema, do Windows. Então não teria muitas preocupações com estes serviços. Mas a questão é, por que o navegador Brave deixou que estes dois serviços em relação à VPN fossem instalados por padrão de maneira automática no Windows, sem que nós, usuários, saibamos da existência destes serviços? Porque em tese não deveria acontecer. Isso só deveria ser instalado quando a VPN do navegador fosse realmente funcional. Porque por padrão, como vocês podem ver aqui, o ícone de VPN, ele não está ativo. Ele só vai ser ativo se eu for lá, criar a conta, colocar um e-mail e pagar pela VPN. E aí sim ele vai estar funcional. Mas em tese, o correto seria que estes serviços de VPN só fossem instalados nativamente, por padrão, caso eu utilizasse a VPN em si. Mas não, mesmo sem utilizar a VPN, só de atualizar o navegador, estes dois serviços relacionados ao VPN do navegador Brave vêm instalados aí de maneira automática no sistema. E isso é o que este usuário relata, e outros usuários que viram isso também começaram a relatar este problema, digamos assim. Porque não é um problema tão grande, porque ele não vem configurado de maneira automática para ser executado em segundo plano. Não, como vocês podem ver aqui, ele está com o manual. Então o trigger dele, o disparo dele, ele só vai ser acionado quando algo acontecer. E creio eu que o trigger dele, ele só vai ser acionado quando a gente comprar a VPN e começar a utilizar a VPN. E aí sim ele vai acabar executando estes dois serviços no sistema. Mas por ser só, mesmo que não seja um problema tão grande, por ser manual e tal, a questão em si, que muitos usuários comentam, é que isso poderia ferir um pouco essa questão de privacidade que o Brave tem de credibilidade. Porque, novamente, ele colocou essa instalação de estes dois serviços de maneira automática, sem o consentimento do usuário, mesmo que o usuário não utilize a VPN, mas agora tem estes dois serviços instalados no seu sistema, no Windows. Mesmo sem o consentimento do usuário, mesmo que ele não vá utilizar a VPN, estes dois serviços estão instalados no Windows, mesmo que de maneira manual. E aí os usuários, eu lembro, eles apontam essa questão de credibilidade da privacidade do navegador Brave. Muitos até mesmo chegam a cogitar deixar de utilizar o navegador Brave por essa questão de privacidade, que eles tinham essa credibilidade. Esses usuários apontam que vão perdendo um pouco essa credibilidade. Mas aí, se nós descemos mais um pouco aqui, o usuário que criou este post, ele dá aqui algumas das sugestões aos desenvolvedores do navegador Brave sobre o que eles poderiam fazer para que estes serviços não fossem instalados por padrão e o que eles poderiam fazer para reverter essa situação. Claro, porque a ideia por trás do próprio GitHub é que seria contribuir com o projeto, não só do Brave, mas de diversos outros projetos. E aí, quem mais abaixo tem comentários de outros usuários falando sobre essa questão dos serviços, eu vou deixar o link do post aqui do GitHub, feito por este usuário, para que vocês possam ler mais profundamente sobre essa questão dos serviços do navegador Brave para quem tiver mais interesse. Mas, o outro ponto deste vídeo aqui que eu queria trazer para vocês é sobre nós buscarmos desativar do boot do Windows, do serviço de inicialização do Windows, estes dois serviços. caso você não vá utilizar a VPN do mesmo. Mesmo que ele esteja ali acionado para que ele seja, no caso, acionado ou não, perdão, mesmo que ele esteja ali configurado para que, sim, ele seja acionado de maneira manual, ou seja, através de um trigger, através de um disparador, feito pelo próprio serviço de VPN do Brave, que seria quando a gente pagasse pela VPN e começasse a utilizar, tem uma maneira que a gente possa desabilitar estes serviços da inicialização do serviço de input, digamos assim, do Windows, que pode sim que dê algum tipo de otimização da inicialização do Windows ou não, porque pode ser irrisório, já que ele não é executado de maneira automática, ou seja, todo o tempo em segundo plano, mas é uma possibilidade. E para que a gente faça isso é muito simples. Basta ir com o mouse e clicar com o botão direito no ícone do Windows, aí no seu sistema com o botão direito, e vai ter aqui várias opções, e vamos clicar aqui em Executar. Vai abrir aqui a janelinha do Executar, e basta digitarmos msconfig, dar Enter, e ele pode ser que peça para você no diálogo de confirmação de administrador para abrir aqui a janelinha de configuração do sistema. Estando aqui dentro, basta irmos aqui em Serviços, que vai abrir uma janelinha de serviços aí instalados no seu sistema, e agora vamos clicar aqui em Ocultar de todos os serviços Microsoft, para que a gente possa utilizar sem muitos problemas. E aí aqui ele vai mostrar todos os serviços presentes aí no seu sistema Windows. E aqui olha só os dois serviços de VPN relacionados ao breve, e como eu citei, olha só aqui o status dele de parado, porque ele está citado como manual. Então ele só vai acontecer quando você comprar a VPN do navegador e utilizar a VPN, e aí sim ele vai ser executado. Como o próprio serviço de atualização automática do navegador, que como vocês podem ver também está parado, mas ele tem ali um agendador de tarefas dele próprio, que ele vai executar e vai verificar atualizações. Mas enfim, se você não utiliza a VPN, não pretende utilizar a VPN do navegador breve por um tempo aí, ou busca um futuro aí de você utilizar a VPN, você pode vir aqui e fazer esse processo de ativar novamente, mas não vai causar muito impacto, porque novamente ele não vem ativado por padrão para ser executado em segundo plano. Mas por questões de deixar o sistema mais enxuto, essa questão aqui de serviços, melhor, mais minimalista, digamos assim, não sei o termo correto para utilizar aqui nessa questão, mas é um gosto pessoal meu de deixar desabilitado coisas que são desnecessárias aqui para o meu uso do sistema, ou simplesmente eu venho aqui, após abrir o MS Config, e desabilitar aqui as duas caixinhas relacionadas ao VPN do breve, clicar em aplicar, ele vai pedir depois, aqui depois de clicar em ok para reiniciar, não vou fazer isso agora, clicando em sair sem reiniciar, e depois eu reinicio, e ele vai ficar agora sem aqueles dois serviços, sendo habilitados por padrão, através do serviço do MS Config. E novamente, pode ser que não cause nenhum tipo de impacto positivo ou negativo no sistema realizando esse procedimento, porque de qualquer maneira, ele ainda vai estar instalado no Windows, e eu não recomendo que você busque nisso e instalar esses serviços, porque ele está diretamente ligado ao navegador, e caso você desinstale esses dois serviços, pode ser que cause algum tipo de problema, algum tipo de incompatibilidade, ou acabe quebrando aí o seu navegador, porque ele está diretamente ligado ao navegador, tanto que ele já veio instalado por padrão nas últimas versões do Brave, e a versão atual que eu estou utilizando aqui neste vídeo é esta aqui, a 1.59.120, a versão do Chrome é esta, e até então ele já vem instalado por padrão estes dois serviços, e eles ainda não fizeram nenhum tipo de mudança nessa questão. Se não assim, fica aí, as suas escolhas você vai fazer este procedimento do MS Config, e eu acabo fazendo por gosto pessoal mesmo, para deixar mais enxuto, deixar habilitado o que eu quero, ou o que eu não quero, mesmo que ele seja ativo de maneira manual, ou não, enfim, é um gosto pessoal meu, e já vai do seu gosto, mas a ideia aqui era mostrar essa possibilidade, você pode fazer, e também tem a possibilidade de desinstalar o serviço, mas eu não recomendo, mas, novamente, fica a sua escolha, ou ao seu próprio entendimento. eu ainda vou continuar, eu ainda vou continuar, sim, utilizando o navegador Brave, mesmo com essa questão aí, dos serviços de VPN, que pode afetar um pouco a criatividade, de privacidade do navegador, que tanto se fala, mas eu vou continuar utilizando, sim, o navegador, por várias outras questões benéficas, que ele propõe, mas sim, também vou ficar atento a essa questão de privacidade, que ele começou aí, a criar um pouco aí, de discussão, na comunidade. Será assim? Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço pela sua audiência, e até, até a próxima.